Ele não criou ainda, né? Não, é por volta de um ano. Ele está com quanto? Abril. Mas ele já está, daqui a pouco, é ficar esperto. Assim, na verdade, o espermatozóide viável, ele vai ter com um ano. Em torno de um ano, tá? Dez meses, um ano. Mas ele já, já vai atrás. Ele muito sem vergonha. Não está muito grande esse cachorro. Mas ele é do maiorzinho, não é do mini. Dog, ele não. Isso porque Chico falou, não, é toy, é toy, é muito pequeno. Quando eu vi o pai dele, falei, é toy sim. Mas eu e Chico, eu e maluco, né? Mas está bom. Não quero ser muito, então eu não comi muito. Não falo dessa ração, eu vou dar uma... Vou dar aquela raçãozinha de liquidação do mercado. Biriba. 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 Biriba, hein? Tinha um professor que ele adorava falar de biriba. Ele falava, tudo quanto é aula, ele falava, se a primeira coisa que você pergunta, isso o cachorro não come biriba. E se comer, já está aí o problema. E se comer, já está aí o problema. Na verdade, o que encarece a ração é a quantidade de proteína que ela tem, né? Então, quanto mais proteína, mais caro é a ração. E a biriba é... E a biriba é... E milho puro. E 90% de biriba. Não, mas eu acho que vai dar para ele continuar com a raio canando. Depois muda, depois de um ano ou não? Até um ano é nação filhote. Depois você vai passar para adulto, tá? Tem algumas rações que tem algumas fases, até dois anos, até três anos e tal. Então já parece que ele continua com a raio canando, porque parece que ele está bem, né? Olha, é uma ração que, assim, ela, na verdade, ele come menos do que as outras, porque ela é uma ração mais concentrada. E você não vai ter problema. É, estou... Se você mudar, às vezes começa com um probleminha de pele, é muito mais fácil de um cachorro com uma direita abaixo, com proteína e tudo isso, tem algum tipo de problema. Não, mas tranquilo. E até agora ele tem que formar aquilo que ele vai comer de adulto. Basicamente é isso aí. Então, tá super tranquilo, meu irmão. Tem que fazer uma tênis que balance, né? Vamos lá.